Ai de mim, ai de mim, míseros restos, provocações com o grito grego de sempre, provocações de novo. Vocês conhecem Clementina de Jesus? Se não conhecem, tratem de ouvi-la. Pesquisem a vida dessa empregada doméstica, descoberta aos 63 anos como a maior cantora de música negra de raiz neste país chamado Brasil. Ela morreu há mais de 20 anos, com quase 90. E o que isso tem a ver com este programa? É que quem está aqui hoje é a versão masculina de Clementina de Jesus. Foi descoberto aos 45 anos de idade, já vai para os 62. Só que como ele mora no Brasil, dizem que nunca será completamente descoberto. Ele já cantou música brasileira em Havana, em Barcelona e até na Ópera Nacional de Paris. Só que aqui ninguém sabe. O problema dele é ser pobre. Ele não pertence ao chamado mainstream. E do que vive este astro da música negra do Brasil? Preparem-se, preparem-se. Ele é motorista da Prefeitura Municipal de Santo André, na Grande São Paulo. Ele é José Silva dos Santos, Sapopemba. Sapopemba. Quem é você? De onde você surgiu? Eu sou oriundo do estado de Alagoas, sou de Penedo, sou beradeiro do Rio São Francisco, mais direito do Rio São Francisco. Vindo para São Paulo nos anos 60, migrando daquele Nordeste para cá. E aqui, absorvendo tudo dessa cultura paulistana, trazendo uma bagagem também já de lá. Eu sou isso, sou um homem do povo. Não sou nenhum boto, sou isso que o senhor vê aqui. Por que Sapopemba? Porque ao chegarmos em São Paulo, nós fomos morar num lugar chamado Jardim Sapopemba. Ia para os candomblés da vida, que eu sou um ogã, e aí diziam o Zé. Mas que Zé? Aquele do Sapopemba. Suprimiram o Zé e ficou o Sapopemba. Depois eu vim descobrir que Sapopemba, na linguagem tupi-guarani, significa árvore que tem grandes raízes. E eu fiquei feliz com essa história. Não sei se tem grandes raízes, mas até com isso eu fiquei feliz. Música negra. Onde você descobriu? Ah, tudo vem de dentro dos terreiros de candomblé. Tudo vem de dentro dos velhos, ao pé do fogo, dos torés em Alagoas, do candomblé de Pedro Zamanquinho, do Ilê Alafinche, da casa do Seu Jerônimo, dos candomblés de Angola, do Rio de Janeiro. Tudo vem dessas raízes aí, a música negra. Você está no dicionário Cravo Alvim de Música Popular Brasileira. Alguém sabe disso? Nem eu estou sabendo. Mas está, tem que ler. Cristo. Vocês falam em você, está vendo? Que é a vida, não. Pois é. Eu era pequenino, eu não sabia falar. Minha mãe me ensinou a Deus do céu. Eu adorava. Minha mãe me ensinou a Deus do céu. Eu adorava. Ai, ai. Ai, ai, meus amores. Ai, ai. Ai, ai, meus amores. Ai, ai, ai. O principal cantor do Abaçaí, o balé folclórico de São Paulo. Quem te levou para lá? Uma história interessante. Logo que eu entrei na prefeitura, em 91, me mandaram como motorista levar um grupo que ia se apresentar na reinauguração do Teatro Carlos Gomes, em Santo André. E eu vendo aquele grupo, ouvindo aquele grupo cantando até, ensaiando na condução que eu estava levando, era uma Kombi, e eu fiquei curioso. E chegando lá no teatro, eu falei para o meu chefe imediato, eu falei, eu estou quase subindo ali e indo cantar com essa gente, porque tudo que eles estão cantando aí, eu sei. Aí alguém falou, duvido. Eu fui lá e disse, quem é o chefe desse negócio aí? Aí, Toninho Macedo, que continua sendo o cabeça do Abaçaí, eu falei, o senhor, que é o chefe desse negócio, ele disse, é. Eu falei, eu queria subir ali e cantar. Ele falou, então suba e cante. E eu fiquei lá cerca de 15 anos. Como é que você foi descoberto pelos cubanos? A coisa dos cubanos foi o seguinte, nós fomos convidados para um vimileire. É vimileire a palavra certa? Não sei bem, lá em Havana. E chegando lá, o Guga Stroit disse, pô, mas já que nós estamos aqui, por que não fazermos alguma coisa aqui com esses cubanos? Eu falei, vocês é que sabem, que tocar, a gente vai procurar dançar, não? Aí ele agregou o pessoal, a cantora nacional do balé de Cuba, a Tereza Poedo, os músicos da banda Iraqueira e do Tchutchu Valdez. Fomos para o estúdio do Pablo Milanese e aí o couro comeu. E saiu o agô. E aí o pessoal de Cuba ficaram assim, estarrestidos, porque eles não conheciam essa vertente desse gênero de música no Brasil. Como é que é isso? Porque eles conhecem muita coisa do Brasil, menos o que é necessário conhecer, o que é bom conhecer. O sol Há de brilhar mais uma vez E a luz Há de chegar aos corações O que é cantar em Havana, em Barcelona e ser um ilustre desconhecido no Brasil? Ah, mestre, é complicado. Causa uma mágoa, uma coisa meia, sabe, dura, meia doída na gente. Mas aí também tem uma compensação. A gente, de certa forma, está indo numa batalha para desmistificar aquilo que, a figura que eles fazem do Brasil lá fora. Porque aí a gente se vê em Barcelona e alguém pergunta, mas isso existe no Brasil? Claro que existe. Você só tem que buscar, hein? Não é ver só o óbvio que está ali, que é, com licença da palavra, o bunda Brasil. Diga uma coisa. Com quem você cantou na Ópera Nacional de Paris? Cantou sozinho? Não, estávamos eu, Ari Colares, Mazessintra, Wellington e Alisson. Nós éramos um grupinho de cinco do Brasil-França, no aniversário da queda da Bastille. E aí havia até uma coisa assim, eu achei engraçado, né? E a mãe do Costa, Paulo Moura, se apresentaram antes. E lá na Cuxia, uma produtora, a Pascala, ela olhava para nós assim, como esse grupinho. O que será que esse grupinho vai fazer? Mas se já está aí, do jeito que está, vai, né? Aí a mandioca cantou, o coro comeu, daqui a pouco nós estávamos... Era para encerrarmos na porta principal do Lópera, acabamos saindo para a lateral, fizemos uma roda, uma cirana, um samba de roda e pronto. Aí o coro comeu, não deu mais jeito. E a mulher dizia, não acredite, não acredite. Falei, continue não acreditando, porque a gente... Ginecopal. Agora, me diz uma coisa. Como é ser, e como foi que você chegou a ser, motorista da Prefeitura de Santo André? Você é motorista do prefeito? Não, quem sou eu? Motorista do prefeito é estrelão. Eu sou motorista da Secretaria de Cultura, que faço trabalhos para a secretaria. E ser motorista da Prefeitura de Santo André é o feijão e arroz para sobreviver, porque como artista, como músico, ainda não tenho estrutura para tal. Como é que você chegou lá? Eu cheguei lá através de concurso, prestei concurso, ano de 90, e entrei lá como motorista, porque eu sou meio bombril, me li uma utilidade. Eu sou soldador, eu sou mecânico montador, eu sou motorista, eu sou pintor. Mas na cabeça é a música, em primeiro lugar. A música sempre me acompanhou em todo lugar. As pessoas sabem que quando você não está na garagem, você pode estar cantando em Paris? Nem sempre. Porque eu pego férias, licença-prêmio, saio fora, vou embora. Você já se apresentou em eventos da cultura de Santo André? O ano passado, uma única vez com o Espetáculo Agô no Festival de Inverno de Paranapiacaba. Mas enquanto funcionário, não. Eu fui com o grupo, com a Heartbreakers, que faz esse trabalho aí. E com o Benjamin Taubic, no Teatro Municipal, Cantos do Nosso Chão. Um trabalho que a gente faz com o Benjamin Taubic e o Núcleo de Música da Bassaí. O mestre Benjamin é outra coisa fantástica. Aquele não é amigo, é irmão, é uma figura fantástica. Te pagaram? Pagaram. Dizem que nos fins de semana, você transporta carga pelas estradas do Brasil. Você precisa disso para viver? Sim, para complementar salário. Porque as contas chegam, né mestre? E a gente tem que correr atrás. Não é só cargas, é caminhões zero que é tirado dos pátios da fábrica da Ford, da Mercedes-Benz. Te faz bem, você está tão bem de cara, de falando, está ótimo, cabelo branco bonito. Obrigado. Tá, mas a tragédia te faz bem. Ninguém conhece música brasileira de raiz melhor que sapopemba. É o que dizem. Como é que se faz para conhecer? Como faz para conhecer? Porque canta o nosso chão com o Benjamin Taubi, que a gente canta uns cocos, cantam as congadas, canta os moçambiques. Vai ver espetáculos do Agô, cantos sagrados de Brasil e Cuba, que aí tem uma tremenda orquestra, um grupo de baile. E eu tenho também um projeto aí, um trio de forró, mas aquele forró assim, sanfona, triângulos, abumba com olivinho. E aí eu canto só Gozagão, Jackson, Gurdurinha, Zito Borborema e algumas coisas de Dominguinhos. E não me atenho a outra coisa, eu acho que foi. E você acredita que você ainda vai fazer um sucesso musical em Santo André? Não, em Santo André não. Por quê? Porque Santo André, não sei, Santo André é uma cidade que tem uma coisa assim, sabe? É como comer pitomba e cuspir o caroço. Será? É. Conte alguma coisa que só você descobriu. Uma coisa que só eu descobri. Eu descobri que eu posso compor. Eu vou para as estradas, eu, Deus e um caminhão, meu orixá junto, e daqui a pouco eu começo a compor coisas, começam a vir coisas na cabeça. Eu falei, eu também posso compor, eu também posso focar nessa história. E tem umas coisas doidas que vêm na cabeça. Você já cantou essa composição sua? Algumas. Algumas vezes. E a reação? A reação é assim, mas de onde é que você tirou isso? De que jeito é que você faz isso? A vida de estrada é perigosa? Muito. Hoje, muito, muito, muito. Já te assaltaram? Já. Já estive na mão da mulher da foice. Por três horas eu fiquei na mão da mulher da foice, com a espingarda calibre 12 enfiada no ouvido, e a história era, vamos explodir a cabeça desse velho, lá em Goiás. E eu não sei, por intervenção de quem, que eles resolveram, de última hora, me poupar e me largaram lá numa serra. E eu andei um trecho de não sei quantos quilômetros, totalmente desarravorado. Isso a gente não esquece mais, né? Não. Não tem herói nessa hora, né? Não, não tem. Não tem herói. Quem quiser me ver, vá na piedade amanhã. Vá na piedade amanhã. Vá na piedade amanhã. Quem quiser me ver, vá na piedade amanhã. Quem quiser me ver, vá na piedade amanhã. Vá na piedade amanhã. Vá na piedade amanhã. Eu poderia cantar forró e ficar rico Mas eu não seria feliz Você prefere a prefeitura e o caminhão no fim de semana? Não, eu prefiro Presentemente eu prefiro a música que me faz muito bem Me dá um alento e me desliga de todos os problemas que existem Por que você não seria feliz no forró? Não, no forró, veja bem, hoje eu vejo umas coisas tão assim, tão esquisitas com relação ao forró Porque o forró que eu conheci, o forró que eu tive contato com ele Era uma coisa pujante, uma coisa, vamos dizer assim, muito regional Aquela coisa lá do Nordeste Minha mãe, nos fins de semana, ia lá para o sindicato, para os bailes Era aquele forró, e um sanfoneiro chamado Agenlô da Barra Que era de lá de Barra dos Coqueiros E eu ficava na janela da sociedade, pedra da arara Minha mãe num vestido rosa, dançando forró, alucinada, mas o meu pai E eu ficava absorvendo aquela coisa Não só a minha mãe, como aquilo que saía do fole do homem, aquela cantoria E aquilo fica marcado E hoje eu vejo uns forró aí de pé quebrado O que vislumbra no horizonte, além da aposentadoria em Santo André? Dar continuidade a esse trabalho de estar levando esses cantos de raízes Desmistificando certas coisas até com relação ao culto dos orixás, que no caso o candomblé Mostrando para o pessoal que existe algo de belo Nesses cantos não é só aquela coisa demoníaca que se vê Ah, porque é coisa de macumba Como é que está seu país, hein? Meu país Eu sou a pessoa menos indicada para falar a respeito Por quê? Se odeia tudo? Não, não odeio tudo Adoro meu país Agora eu tenho uma certa Eu tenho um certo problema em pensar que nós brasileiros Deveríamos ter mais apego às nossas coisas, ao nosso país Apego às nossas traduções, às nossas raízes Sabe? E tudo mais Eu acho que no meu país ainda falta muita coisa no sentido seguinte Cultura Um povo que não é culto E que não conhece as raízes, não tem identidade Tem que se descobrir um novo Brasil Eu acho que sim Agora, qual é o grande equívoco que os seus amigos motoristas cometem ao falar sobre você? O grande equívoco? Se você é artista, é músico, é não sei o quê, não sei quanto Que a gente vê aí, de vez em quando aparece um flash na televisão Uma revista de entrevista, um jornal, não sei o quê, fala de você Eu não sei por que você está aí dirigindo o carro da prefeitura, não sei o quê Eu falei, ó, como diz o Genival, cada qual que eu sei cada qual, sabe? Eles se acham um pouco metido, então? Não, porque eu não me porto como tal A gente convive de... Alguns falam determinadas coisas E tem aqueles que ficam na reserva, meio assim, me assado Mas eu continuo vivendo com eles da mesma forma que eu sempre tratei Sapopeva, você chora? Choro Por quê? Eu choro, viu um filme interessante, eu choro por uma poesia Eu choro quando vejo a minha mãe declamar uma poesia de um governador de Lagos Que chamou Costa Rego há 25 anos Ele tem... Há 20... Não 1925 O ano passado a minha mãe completou 91 anos Lúcida Lúcida Mora aqui no Itaquera Dona Cisina Fizemos lá, ela fez um almoço para os filhos, netos e bisnetos Fomos para lá, minha irmã comprou um bolinho Fizemos lá, cantamos o parabéns para você Ela falou, peraí Hoje quem vai fazer uma homenagem para vocês sou eu Eu vou declamar uma poesia De um ex-governador de Lagos chamado Costa Rego Em 1925 Quando ela acabou de declamar a poesia, eu estava em prantos Eu estava num canto, sabe? Assim Agora mesmo, em lembrar, me dá um nó nos grugumios Mãe, é pânico eterno Me diga uma coisa Você prefere a ordem ou o caos? Eu acho que o caos Porque a gente Claro O que é que você fez e gostaria de não ter feito? O que é que eu fiz e gostaria de não ter feito? Eu esperei muito tempo para acordar para essa coisa de difusão cultural Eu sempre tive uma voz assim, um tanto ou quanto privilegiada E eu gastei muito essas voz nos terreiros de candomblé, nos terreiros de samba, aquela coisa toda Quando eu poderia ter direcionado para outra vertente E o que você não fez e gostaria de ter feito? O que eu não fiz e gostaria de ter feito? Olha, eu acho que hoje, tudo que vier para mim é lucro Você fez alguma coisa que você jamais contaria a ninguém? Eu acho que não, minha vida é meio aberta Mas você cometeu alguma grande imprudência ou não? Uma grande imprudência Uma grande imprudência Olha, eu acho que às vezes até eu cometo uma grande imprudência Quando eu me aborreço, eu perco as estribeiras, a linha e o carretel Isso é imprudência Você é capaz de olhar para dentro de você mesmo, sem susto? Eu volto e meia, eu entro na minha sala de visita particular e sento lá mais eu e fico batendo boca comigo mesmo Tem susto então? Não, não tem muito susto porque um fica dizendo Olha, você pecou ali, você fez assim, você fez assado e aí fica aquele negócio Só para o Pemba, me diz uma coisa O que é a vida, hein? E eu sei lá, homem, eu não sei lhe responder tal coisa Eu só sei que tem um mecanismo aí que se eu entendesse esse mecanismo seria ótimo Eu não posso dizer assim Digamos que em algum momento você queria falar alguma coisa e não tenha um deixado Ou você não conseguiu falar Essa televisão aqui é a televisão mais liberta A maior liberdade do Brasil é essa televisão Pode falar o que quiser Então para terminar, você olha para aquela câmera E fala o que você gostaria de falar para as pessoas O que você quiser Eu quero dizer Da minha satisfação de estar aqui Aqui não é o programa da Hebe Camargo Faça favor E dos amigos que eu tenho Da vida que vivi até agora e que possa viver daqui para frente Eu quero agradecer Ao universo, a todas as entidades do universo Dá aqui um abraço Que é a única coisa que é falsa Desse programa E aí, tira a fotografia aqui Que sairá só quando você morrer ou eu Sorria Fija que está feliz As coisas não dão certo Nunca deram certo Não foram feitas para dar certo Nós é que temos a ambição do alinhamento e da simetria E até inventamos deuses perfeitos Construídos a imagem e semelhança do que sonhamos As coisas não dão certo Nós é que serzimos o pano Obturamos o dente Remendamos a fronteira no mapa E inauguramos na estátua de chumbo Um simulacro de ave Queremos crer que as coisas dão certo Que as coisas agora estão dando certo E se Deus quiser Sempre darão E só para dar certo